Olá, estamos de volta com mais um programa por dentro do governo. Acompanhando os avanços tecnológicos, vem aí em breve a carteira de trabalho digital. Mas atenção, o documento físico continua, como esclarece Ronaldo Nogueira, ministro do trabalho. Estamos lançando agora em novembro a carteira digital, onde o trabalhador terá no seu próprio celular a sua carteira de trabalho, contendo todo o histórico dos seus contratos de trabalho. Será uma inovação importantíssima para que no devido tempo possamos proporcionar ao trabalhador o direito de escolher a qual das carteiras de trabalho que ele quer utilizar com maior eficiência para garantir o seu contrato de trabalho. Dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério? Então escreva para a gente, anote aí, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho